Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com a Giuliani na loja luminária que cedeu esse espaço para a gravação para falar sobre iluminação de fachada. Antes de tudo, se você está assistindo esse vídeo, clica por favor no botão inscreva-se e vamos direto para o tema. Solta a vinheta! Ju, hoje o tema é sobre iluminação de fachada. Quantas vezes a gente foi lá na obra resolver parte da iluminação que a gente desenvolveu no projeto e precisava ali do pós, da instalação e mesmo com o projeto a dificuldade da gente achar esse material, porque eu tenho clientes nossos que vão buscar isso, internet, sites que a compra vem de fora e o que eu reparei a maior dificuldade de tudo é a instalação. Eu quero que depois você conte um pouquinho para a gente como que funciona essa principal parte da instalação dessas iluminações que já gravamos nos vídeos falando sobre perfil, spots, trilhos e agora como que a gente aplica isso na fachada. Essa parte de iluminação de fachada é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Na verdade, a instalação em si é uma segunda etapa, porque a primeira etapa é a preparação para que aquilo seja instalado, como você mesmo disse. Instalação, principalmente hoje, com o perfil está mega em alta, então tem que pensar sempre onde vai alojar a fonte, se o perfil de LED vai ser bem colocado de uma forma que com o decorrer do tempo não solte. O IP, que é o índice de proteção, que é o IP65 para frente, que pode ter contato com a água. Então uma vez que você vai colocar num degrau, por exemplo, você tem que ter uma fita de LED com o IP65, para que ela possa ter contato com a água. Então ela não pode ficar submersa, ela pode ter contato com a água, com chuva, com uma mangueira, com a lavagem. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. O embutido de solo, por exemplo, você tem que pensar o que? Você vai colocar um nicho e você vai colocar a peça dentro dela. Porém, para que essa peça tenha essa garantia e qualidade técnica dela, ela tem que ter uma drenagem, tem que ter uma conversa antes da instalação. Não é nem com o eletricista, é lá com o empreiteiro, com o pedreiro, que vai fazer com que tudo isso aconteça. Então a instalação final, para a valorização de uma fachada, tem todo um processo que vem antes. Então quando você tem um projeto de arquitetura com a parte desenvolvida junto com interiores e os clientes vêm até você, eles já também vão falar sobre a fachada. Sim. Porque a luminária tem esse diferencial de fazer essa visita técnica, que algumas vezes a gente já foi juntos nessa visita. Sim, que é de extrema importância na verdade. Quando o profissional nos envia o projeto, não é simplesmente pegar a planta e colocar um código com uma lâmpada ou outra. É entender a casa, ir até a casa. Muitos clientes chegam até a gente com uma casa já pronta. É como, por exemplo, uma casa que a pessoa comprou a casa pronta e vai fazer solo interiores. Eu tenho que preparar aquilo para acontecer. O estudo do solo é muito importante, né? Estudo da fachada, voltando ao piso. Porque para quebrar, não dá para você falar, vamos quebrar. E a drenagem? E a preparação? Tem que pensar na importância para que aquilo tenha aquela garantia e não se use, né? A garantia é algo que você tem para não usar. Mas é impossível não lembrar um cliente nosso que... Eu lembro que você estava fazendo as visitas e do nada ele mudou a direção do forro de madeira. Sim. Imagina, a gente está desde o começo com aqueles perfis lineares de LED que antes só tinham embutido, depois quando era o de embutir... Perdão, só tinham embutido quando era de sobrepor, era muito grosso. Sim. E agora a gente tem totalmente fininho que não tem nenhum problema. Exatamente. Mas na época, quando mudou e foi uma coisa que estava para sair, o material foi um... E foi dessa visita. O cliente já tinha, era de outra cidade, fechou com a gente e eu fui... Antes de virar esse pedido, né? Transformar ele em pedido, eu fui até a obra para conhecer a obra. Aí a hora que a gente chegou até a obra, a madeira tinha mudado. Então não dava para eu embutir aquilo, porque eu ia cortar literalmente a fachada inteira da casa. E se não tivesse feito essa visita antes, essa preparação antes, não ia dar certo. Aí o cliente espera, ia ser um desgosto lá na frente para ele e que tem que ter, na verdade, essa visita para que isso não aconteça. Então a hora que a gente chegou lá, acabou mudando para a peça de sobrepor, porque não tinha outra opção. E aí acabou dando certo, que já era o perfil mais fino, que é como você disse. O perfil quando ele veio, que era o de sobrepor, ele era grosso. Então acabava tirando a beleza, a estética da casa. Mas hoje a gente já tem ele fino, né? Uma espessura bem delicada. Espessura de um dedo, né? Exato. Dá um 1.7 mais ou menos. 1.7. Tem dois centímetros. Exato. E você consegue fazer com que fique discreto. Então, principalmente numa fachada, você nem percebe que aquilo é de sobrepor. Por isso a importância de um projeto a ser seguido, né? Então não mudar alguns elementos, porque isso pode impactar em outras questões. Como, por exemplo, lá no final mudou a direção do fogo de madeira, teve que alterar a parte de iluminação. O que foi bacana? Aqui a Jula conseguiu resolver a parte estética da iluminação com uma tecnologia que a gente já tem hoje, que a gente passou aqui na Guedes Bissoli por muitas tecnologias de iluminação. O que é legal da diferenciação de uma fachada? A fachada, ela não é só a parte de laje, a parte dos revestimentos de paredes, mas também compete ao acesso dos carros, ao acesso do pedestre, o paisagismo na parte de plantas. Então toda essa composição de iluminação é uma iluminação que precisa ser diferenciada na parte de proteção de interpéries. Sol, chuva, são materiais diferenciados. Para a gente dar várias dicas aqui para quem está assistindo esse vídeo, a gente iniciar como se a gente estivesse entrando na casa. Então os degraus, as rampas, o paisagismo. O que hoje a gente está mais utilizando aí de iluminação? Eu acho que algo que não vai sair de moda nunca é o balizador, né? Que fica nos degraus. Vai nos degraus e vai para iluminar rampas, pode ser também? Exatamente. Que o próprio nome já disse, ele não é uma iluminação, ele é um balizador. Ele vai balizar aquela passagem, aquele degrau, aquela entrada da casa. Hoje o perfil, que vem muito na escada, que fica muito legal. Porém, tem que ressaltar sempre a importância do estudo antes para aquilo dar certo. Se ele não tiver uma cava para eu esconder aquilo, não tem como eu colocar depois, né? Então tem que ter um estudo. A importância também de você saber que, assim, o que ilumina são os lúmens, não os vazos. Então tem muito cliente, já chegou cliente aqui, eu tive um caso recentemente de um cliente que criou uma fita de LED extremamente forte. Na hora o cliente mudou o projeto do arquiteto e ele colocou o mármore. O que aconteceu? Aquilo ficou estromba. Porque o mármore era liso, não era o mármore rústico. Não, ele brilhava, ficou feio. Na verdade, a estética da casa mudou totalmente. Então, assim, ele não me passou que aquilo ia mudar. Porque até então era um piso. Entendi. E ele não seguiu o projeto que eu tinha e que tinha sido conversado. O perfil de LED da iluminação do degrau é o mesmo também do teto? Sim, exatamente. É a mesma peça. O que vai mudar aí é o IP. O externo seria o IP65 e o interno IP20. Legal. Que é aquela capa que tem em volta que é a proteção. Perfeito. Legal. Você aí que está assistindo o vídeo, já investiu em iluminação no seu paisagismo, no seu jardim de entrada, na fachada, que não deu certo? Ou ficou muito bonito? Deixa um comentário para a gente saber aí um pouco mais como que está funcionando a questão de iluminação na fachada da casa de vocês. Para encerrar o nosso vídeo, uma última pergunta, que vai ser de fato o nosso chantilly. Fala para mim, iluminação de fachada, amarela ou branca? Amarela sempre, né? Para valorização da sua fachada, né? Para você valorizar cada detalhe, né? A reprodução das cores da sua fachada, sempre um amarelo. Então, para você que está assistindo o vídeo, a dica da Ju, se você vai numa loja e essa loja não tem um light design, se você não tem um projeto, para você não errar na iluminação da sua fachada, vai aí na iluminação amarela. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, mas antes de tudo, se você curtiu esse vídeo, clica no botãozinho, no curtir, que você ajuda bastante a gente divulgar e fazer mais conteúdos. Um agradecimento especial à Luminária, obrigado por ceder o espaço, pela bagunça, pelo café da manhã, uma delícia. Agradecer também a Marmoraria M2, a Living Const, a Rene Estrutura Engenharia, a Intersecta, loja de automação e placa de energia solar, a Milan Conceito e a Bela Casa. Obrigado! Então vamos falar, então vamos engrossar o caldo desse chantilly, pode falar? Então vamos completar esse chantilly com uma cereja, tá? Tá bom. Esse é o chantilly. Tá bom. Esse vai te dar uma boa. Então vamos para um chantilly mais bonito aí, com uma cerejinha, para completar. Então vamos para o chantilly, para o verdadeiro chantilly do café. Não consegue, não consegue. Ó, pode ser até um chantilly do vídeo mesmo, esse é o chantilly mesmo, hein? Vamos lá. Ju, então para ens... Cara, tá difícil aqui, você tá atrapalhando. Segurança, tira ele, por favor. Não consegue. Tchau, tchau.